olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal frutos verdes hoje eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos as minhas pesquisas e alguns resultados aí eu tenho aqui umas mudas de manga né que eu fiz através da semente olha estão bem vigorosa eu tenho mais outra aqui não e eu tenho aqui um mais uma outra tão bem bonitas eu deixo ela pelo menos uma hora por dia né no sol tomando sol e eu não tenho muito espaço aqui para colocá-las no sol daí eu tenho que expor ela ali numa soleira vou mostrar agora para vocês a soleira que eu uso ali para colocá-las para tomar a solda eu tenho aqui um enxerto que eu fiz com no abacateiro daí eu vou no futuro próximo eu vou mostrar para vocês o que que eu usei para fazer esse enxerto que eu usei uma gordura animal mas aí eu vou falar para vocês eu vou mostrar como é que eu fiz né usei uma gordura animal para fazer esse esse enxerto é um animal bem conhecido de todos mas aí eu vou vou dizer para vocês só que ele está em experiência ainda tem uns 10 dias que eu fiz e ele tá olha ele tá dentro ele tá ainda tá verde ó e a sacolinha não ela não transpira muito não que é por causa da gordura desse animal então eu vou mostrar daí para vocês no futuro próximo e daí aqui eu tenho mais mudinha de manga né que é feito pela semente que daí a gente vai fazer enxerto vai fazer outros trabalhos tem aqui minhas cebolinha que não tão muito boa mas enfim estão vivas e eu tenho aqui uma muda de coco que eu dei início é um bonsai aí foi decepado é eu deixei elas estão com as raízes no substrato eu tenho aqui uma outra eu fiz o vídeo desta que é uma muda também de coco né um eu fiz um de início é um bonsai né ele está aguardando o resultado é para a brotação né daqui da parte do caule e eu tenho aqui uma estaca de fruta do conde também ó tá no substrato é que eu usei açafrão né e a casca da cebola ó ó ó tá brotando tem aqui uma uva também uma estaca de uva ó e também tá em fase de brotação tá saindo até tem até umas umas uvinha ela é daquela grande grande mesmo muito linda elas ficam bem roxinha fica quando jabuticaba daí aqui nesse pequeno espaço aqui ó eu vou mostrar aqui para vocês ó tem uma muda aqui ó ó é bem aqui deixa eu pegar um palitinho aqui que daí eu vou mostrar para vocês ó ó e aí a gente faz uma limpezinha aqui do lado ó 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 semente, aliás, a raiz dela fora, ó. Essa é a casca da batatinha com o broto. Eu coloquei duas cascas de batatinha e elas estão germinando, ó. Ó. Viu? Ó. Tá germinando aqui dentro. Daí eu vou fazer um enxerto no ar. Vou fazer um enxerto em uma planta que também eu vou deixar pra dizer pra vocês quando eu estiver fazendo. Em uma planta que não é da família da batatinha. A gente vai testar pra ver se a gente vai conseguir. Então, aí aqui eu tenho as minhas mudas de mamão. Tem outras aqui embaixo, ó. Ainda é jovem. Ó. Essa tá um pouquinho maior. Daí aqui eu tenho os meus, minhas mudas onde eu faço minhas mudas de tomate, ó. Olha que lindas que elas estão, ó. Tá num pequeno recipiente, ó. Olha. Vou deixar elas assim pra você ver, ó. Essas estão com... Elas... Essas aqui elas estão com... 20 dias... Máximo 21 dias. Olha como elas estão... linda. Daí aqui eu tenho... Aqui eu mostrei as mudas. Aqui eu já tenho um pé mais adulto, ó. De tomate. Também tá num recipiente, ó. Um pequeno vaso. E aqui, ó. Eu tenho um outro, né. Que já tá com tomatinho, ó. Já deu um tomatinho aqui, né. Pra alegrar a nossa. Daí aqui tem... Saída já... Saída de broto, ó. De mais... Né, ó. Mais... Vai sair mais tomatinho, né. Já. Daí aqui eu tenho... Uma pequena muda... Que eu fiz pela semente... Daquela romã... Da Califórnia. Coloquei nesse pequeno recipiente. Coloquei um adubinho ali, ó. Como você pode ver, ó. E ela tá... Essa é aquela romã da Califórnia. Não é fácil fazer a semente... Fazer a semente dela germinar. Daí aqui eu tenho... Os meus... As minhas... Pequenas sementes também. De mamão, ó. Também são sementes jovens. Daí após... Quando ela tá com essas... Com as três, quatro folhinhas. Daí eu... Né. Depois que ela germinou com três, quatro folhinhas. Que elas... Passaram de dez dias, quinze dias. Daí eu coloco elas separadas. Tipo aquelas que eu mostrei ali pra vocês. Daí o que eu tenho... E o feijão também no vaso, ó. Feijão preto, né. Feijão tradicional que a gente come, né. Que o brasileiro... Que o brasileiro... Usa quase todos os dias, né. Daí aqui eu tenho... A minha... A temói, ó. Que eu fiz... Fiz um pequeno enjambro aqui. Daí... Marrei as... Os galhos... Daí embaixo, ó. Que ela tome uma forma diferente. Tem... Um galho aqui já, ó. Saiu um esgalho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem com calma. Tá um recipiente pequeno. Ela sofreu um pequeno acidente. O gato derrubou ela ali, mas... Ela não sentiu não. Porque eu tinha colocado... Esse adubinho que eu uso aqui. Que é um... Um grande aliado nosso. Aí eu tenho outro. Parente aqui da... Da temói. Que é a nova fruta do conde, ó. Também é um... Vinícius de bonsai, ó. Também tá lindo, ó. Tá vivo. Aí eu que eu... Também aqui do ladinho do... Do bonsazinho, do fruta do conde. Eu tenho... Da minha laranjeira também, ó. E também... Dei início a um bonsai. Eu fiz uma amarração, né. No galho. Pra que ela tome forma. Também tá linda. Eu tenho aqui também... Uma outra laranjeira que é... Que é uma laranjeira... Essa laranjeira aqui desse... Desse bonsaizinho aqui. Esse aqui também... É da mesma espécie dessa aqui, ó. É da laranja do tarde, né. Que eles falam, né. Essa daqui eu fiz também... Eu vou mudar ela de vaso no futuro, né. Vou colocar ela num vaso menor, né. Pra que ela tome... Forma daí... De um bonsai mesmo. Mas aqui eu fiz com duas mudas, ó. Não sei se você consegue ver. Eu fiz aqui, ó. Vou tirar esse galhinho aqui. Que daí você consegue ver, ó. Eu fiz... Ali tem o corte. E daí eu... Tirei a casca de uma... Tirei a casca da outra. E coloquei... As duas juntas. E passei o fitilho. Daí elas agrudaram uma na outra. Bem aqui, ó. Olha esse espaço. Eu ajuntei elas, né. Ajuntei elas assim, ó. Passei o fitilho. Daí grudou. Ela grudou. Deixei ela... Deixei ela 30 dias com o fitilho. Daí ela grudou, ó. Olha. Bem aqui, ó. Elas agrudaram uma na outra. Tem só o sinalzinho aqui dentro, ó. Que elas eram... Elas eram umas mudas de enxerto. Daí eu peguei e cortei... Parte das raízes embaixo. Cortei em cima. E daí coloquei ela na... Coloquei ela na terra, né. No substrato. E... Funcionou. Vamos aguardar mais um... Um ano aí pra ver se ela começa já... A dar flor, né. Aí da nossa... Do nosso bonsai de... De laranjeira. A gente vem aqui... Pro mini bonsai... De amorinha, ó. Vou trazer ela aqui embaixo... Que daí você consegue ver melhor. Aqui nessa parede amarela, ó. Tem um pequeno vaso. Ó. Essa amorinha aqui... Eu colhi ela. Ela tava numa fenda... Do muro. Não sei como que ela nasceu... Na fenda do muro. Deu uma rachadura no muro e... E ela... Conseguiu germinar ali. Normalmente é pássaro que passou e defecou. E junto com... Com as fezes... Veio a... Veio... A semente... E germinou... Na fenda do muro. É uma história estranha... Mas realmente aconteceu. Então vamos deixar aqui o mini bonsai. A gente vai vir aqui com o bonsai de figo. Né. Da figueira, ó. Eu fiz um jambra aqui atrás, ó. Pra que o galho também tome forma, né. Ó. E um pequeno... Pequeno toco. Só. Esse tem... Já... Tá com... Três vezes que eu... Coloquei ele aqui nessa... Nesse vasinho, nesse recipiente. E o que eu tenho... Um outro bonsai também. Né. Que eu coloquei no chachinho, ó. O chachinho. Esse aqui também tá lindo. Olha. Vamos dar um giro aqui nele. Dá um giro. Tem brotos também embaixo, ó. Aí esses brotos... Alguns brotos desses... Quando ele estiver um pouquinho maior... Eu vou podar ele. Pra que ele não tire energia... Dessas partes... Né. Maior, né. Desses galhos maiores. Que o objetivo da gente... É deixar esses galhos... Né. Engrossar. Pra que daí... A gente dê forma nele. Do jeito que a gente quer, né. Do jeito que a gente precisa, né. Olha. Tá lindo. E essa parte de cima... Eu isolei com cola. Cola branca. Quando eu DCP... Eu isolei com cola branca. Ela é um cicatrizante. Mas se você não tem cola branca... Você pode usar tinta látex. Que é aquela tinta base d'água. Né. Que você encontra nas melhores lojas de tinta. E você isola. Pra que não... Se deteriore, né. Ou comece... Daí se deteriorar pra baixo. Daí... Você pode até perder o seu trabalho. Aí aqui eu tenho... Vou puxar aqui do ladinho. Tem mais... Ó. Como você pode ver, ó. Vou fazer uma panorâmica aqui, ó. Da onde... Da onde tá o meu... As minhas mudas, ó. Na altura que elas tão. Olha as casas lá embaixo, ó. Ó. Lá embaixo tem casa, ó. Eu deixei elas em cima dessa mureta. Sempre eu deixo pra tomar sol, né. Pelo menos uma hora. Uma hora e meia de sol. Olha. Daí a gente vai voltar devagar, devagar, devagar. A gente vai vir pra cá. Daí aqui eu tenho outro enxerto, ó. Vou mostrar aqui pra você, ó. Eu tenho um enxerto aqui, ó. Esse enxerto é de um abacateiro também. Mesmo processo daquele outro que eu fiz lá. Eu mostrei no início do vídeo. Também feito com aquela gordura animal. Eu não fiz no caule mestre, ó. No caule mestre eu cortei ele aqui, ó. Saiu um broto aqui do lado, ó. Ó. Saiu um broto do lado. E eu fiz um enxerto nesse broto, ó. Daí eu já tirei até a sacolinha dele, ó. Olha como é que ele tá, ó. Tá lindo, ó. Eu deixo ele aqui na sombra, né. Pra não pegar sol. Pra não queimar essas folhinhas. Porque essas folhinhas saíram. Elas estavam sem folha. Quando eu fiz o enxerto. Aí eu coloquei a sacolinha. Prendi a sacolinha aqui embaixo. Daí com uns dias. Alguns dias começam a sair as folhinhas. Daí as folhinhas saem dentro da estufa, né. Porque ela tá dentro da sacolinha. Então eu fiz. Eu tirei a sacolinha. Daí deixo elas pegarem só o calor do sol. Porque daí o sol bate aqui nessa parede, ó. E reflete aqui o calor. Não sol direto nela. Então. É mais ou menos por aí. Então eu mostrei hoje pra vocês a pedido de algumas pessoas, né. Que pediram pra mostrar o meu trabalho, né. Todos num vídeo só. Daí eu tô mostrando hoje. Daí quando eu for tirar esse fitilho aqui, ó. Desse enxerto do abacateiro e daquele outro lá do início do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz e que gordura é essa. Ela não é nem uma gordura. Ela é um sebo. Que é um sebo. Tirado desse animal. Então, ficamos na expectativa, né. Claro, vocês ficam na expectativa. E vão acompanhando meus vídeos, né. Deixa aí o seu dispositivo de alerta do seu aparelho ligado, né. O sininho lá. Pra que quando eu postar o vídeo vocês possam, né. Vê-lo em primeira mão. Então, nosso vídeo de hoje era esse, pessoal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no futuro. O futuro, a cara me lembra de segunda adiante. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.